E a Bobo Naro, Polícia Unidade e Patrulhamento Fronteiro UPF, Lihusi Kumpayne Alfa Tunubibi, captura membro Arte Marciais PSHT, Hamutuk Ema Ronul Reisinha, e incluímos Feto Naingrua. E informação hiraknei, Ita Hamutuk Tanhouabelo, jornalista destacado, Uzi Bobo Naro. Membro da organização Arte Marciais PSHT Feto Naingruane, Ita Estudante, Ita Seluk, Nenia Laen, Profesor. Tirados never tetelereco ilegusi comandante Polícia Unidade e Patrulhamento Fronteiro UPF, Kumpayne Alfa Tunubibi, Katak. Membro Arte Marciais PSHT Feto Naingruane, Maibesira Hamutuk Naingruane, no Nenia Seluk, Sidau Captura. Tambane UPF continua bucatuir membro Arte Marciais Sirane, Nenia Paraderum. Membro organização Arte Marciais PSHT Feto Naingruane, Polícia Unidade e Patrulhamento Fronteiro UPF entregou na equipa saúde onde submete a carantina mota-aim. Mas que Polícia Unidade e Patrulhamento Fronteiro UPF, a Polícia Unidade e Seruk inclui valente a Força Defesa Timor-Leste e FFDT, a la segurança máxima. Maibesira Hamzira continua ultrapassa e alina a fronteira ou ilegalmente. Fusi Fronteira Bobo Naro, Humberto dos Santos, RTTL. Fusi Fronteira Bobo Naro,